E ai galera do Youtube Olá Ah é isso Olha as intros Olha aqui estou a top Que jogo é isto? Aqui estamos nós para jogar RUBER BANDITS Nem sei o nome de jogo Pronto, não se faça ainda que eu ganhei este jogo Olha E cara Wroach Eia puto Play play Sai da minha cela Estou a passar Sim Ok pera Change team Uh Quero ser o verde Eia puto chila Ok 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 Que esse é o verde Ah isto tem equipas Ah isto tens que mudar de equipa Pena se não sei se tem minha Como é que é o meu língua? Não sei, então no comando qualquer Não sei Sim Eu meto o código Marco tipo IAME E depois marco Depois eu carrego numa tecla E sai Volto ao menu Ah e depois espera Eu só esperei Eu sou gelado Vamos lá esperar E aqui também Estou aqui à espera A meia hora Escreveste Escreveste I A M E Sim Eu escolhi minhas Não sei É com minhas Eu sei É muito bom Muito mana Ok Teus dois estranhos Espera Também era quase um mana E agora como é que se fala para cima Eu acho que era para abrir esta porta Ah E é que me sobrou E o meu gelado passou-se todo Ai Ai caralho Ah entraste Estás ready Pelo menos dá para partir que é parte de tudo What the fuck Ana Martinez Calma deixa-me Eu vou sair e voltarei Right shift Este sou eu outra vez Por que estou na jogada como é? Porque agora só não consigo sair Ok Mas não consigo tirar o raid Eu quero voltar por dentro Ah Sei Eu não estou no escape Queres-me a filmar? Não Calma Estás a filmar É muito bom Este não é toda comida Ops Ops Sai Martinez enquanto descobre Vamos jogar Vamos jogar Caged Fury Qual é que eu senti deste jogo? Que que é? Puxa Ops Não devia ter dado isso Olha ai rapaz Vou pegar aqui já nesta arma que é um membro Se conseguir Se conseguir Oh Está quieto É da frente rapaz Ui mas tu Não acho que foi tão barato Ah Ui já foste ao filho Já foste Oh filho Mandei-te um missile Agora dá para os outros Eu tenho boas Caraca Não E para esta tecladeira rara Ah Já foste Já foste Estou-te a mandar com água Vais morrer Isto é tão estranho Eu não sei o que eu tenho a jogar Esse jetpack Preciso do meu pistol Perdi-me a vida Ih estás a alisar Partaste-me What the fuck Isto é tão forte Oh my god Estou tudo só perdido Ok, preciso da minha arma Ok Edson, tchau Como é que se manda as coisas? É ao largar-se Bombas Eu não consigo Mas não Faz uma coisa bem mauzinho Fá fraquinho Ui já vais logo uma granada Oh filho Oh f... caiu a água E tu também Ganhei-te fácil Não estás a ter de cabeça Ganhei-te porque eu me matem Yeah Pois Ganhei-te porque me matem Influência psicológica Oh Martin Eu sei que eu ia jogar isto Está muito bom Eu até jogava Mas não dá Eu não consigo mandar Eu não consigo mandar Estou para mandar Direciona Tem na bola também Tipo assim É ponto E ele manda Fuck Mas eu tenho um peixe É aqui É aqui Mas eu tenho um peixe Cheia que está Eu já não tenho um peixe Já não tenho um peixe Já tenho E a filha E a puto Não E a puto Está no spot Azexar Que chunga Eu acho que... Este é o mesmo Talvez igual Eu não consigo mandar Tipo ó Eu estou a carregar na bola Que é para mandar E está-me a aparecer aquela seta E a bola É a mesma coisa que para agarrar Esta é a canção Sim Tipo agora quando eu largo Eu ativo Esta é a canção Esta é a canção A canção da seca Alright Estou a preparar-me Esta é uma grande seca Caral Este jogo é uma perda Ah Caralho Caralho Para que vai um samurai Toma lá Desbasta com água Ok Ok Tengo que ir aos controles muito rápido Pick up throw Aaaa Ahhhh, me diste, me diste! Me diste, me diste. Que agora já sem mandar. Porque eu... o Kiko é diferente. Não sei, queres deixar-me estar. Para mim é o tempo mesmo. Se calhar para mim também. Pois é, o LOL. Estava os ataclarados. Perdei? Estou agora matando. Isso deve dar rápido se for assim. Quero água. Oh shit, vou perder. Vamos lá, vamos lá. Ohhhh. Ohhhh. Parece que me tiraram mais mapas. Yeah. Este jogo é um... Martins, estás a tocar a guitarra? É que não sou. Este jogo é um... Que feio este. Wind, so let's go. Isto diz que... Este... 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 Este jogo é um Brawl. Mas que o jogo principal é ser um jogo de... Assault. Não sei como mais. O jogo é um Brawl. E agora? Este é o jogo. É uma merda. Uma merda. Sim senhor. Sim senhor. Se tivesse que entrar em jogo era tudo pronto a render. Uuuuh. És uma merda. Esta musica é uma merda. E agora é uma musica que eu acabei de compor. E agora é uma musica que eu acabei de compor. Este jogo é uma merda. Este jogo é uma merda. Este jogo é... Bom. Vou tentar entrar. Faz tu um lobby. E eu vou entrar. E eu vou entrar. Se conseguir. Então. Host a game. Invite only. Caramba. Você está a desviar? É uma merda. É uma merda. É uma merda. Este jogo é uma merda. É uma merda. Dá-me o código já. 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 Dá-me o código café. Dá-me o código let. O código está em baixo. O código é. O código é E Y B O. Então calma. Liga o game. E Y B O. A low, Inline B O. O código é E Y B O. E Y B O. É uma merdaداção. É E Y B O. той coefficients... E agora fazer overdubs e o caraca, e agora uma subida de tonalidade! E não sei qual! 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 Pois já guarda, também não consigo encontrar! E não sei qual! E. 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 E Ipsan B O 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 que é que faz a primeira ou a terceira e a quinta? O que é que faz a primeira ou a terceira? O que é que faz a primeira ou a terceira e a quinta? O que é que faz a primeira ou a terceira e a quinta? Qual é que é o código? Qual é que é o código? Isso é tipo a música do Kimpossible. Qual é a minha? Ah, pois é. E assim acaba o vídeo. O que é que faz a primeira ou a terceira e a terceira e a terceira e a terceira? É assim que se vê. Aos três dizem todos é YBO. Um, dois, três. É YBO. É YBO. Um, dois, três. 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 Um, dois, três.